Olá pessoal, estamos de volta com o programa Espaço da Gente e hoje temos como convidados aqui o Danilo e o Célio, eles que são gerentes do Cicobi Aracop de Monte Carmelo e vão falar pra nós um pouquinho sobre o evento Conexão Agro que acontece nesse mês de agosto em Monte Carmelo. Sejam muito bem-vindos aqui aos nossos estúdios da TV Nova. Célio, fala pra nós, qual o objetivo do evento? Bom, o evento Conexão Agro é uma iniciativa aí do Cicobi Aracop pra trazer pra região algumas informações que são de suma importância pra os produtores mais voltado ao agronegócio, do café e também aos empresários de Monte Carmelo e região. Certo. Danilo, quem são os palestrantes? Olha, já estamos com um time de nível nacional e até internacional. O primeiro dia, por volta de duas e meia, será o presidente do Bancop, hoje a quinta maior instituição do Brasil, Marques Aurélio Amada, vai falar sobre a economia, como anda as perspectivas. Seguido, vai ser Miguel Daúde, também amplamente conhecido no meio rural, analista político e econômico, vai tratar de mercado internacional e os impactos do mercado no agronegócio, especialmente com foco no café. Mas vai abordar diversas culturas. Essa vai ser a última palestra. Todas as palestras terão um painel de debate. Então, os participantes poderão, no final de cada palestra, fazer perguntas diretamente para os palestrantes. Ao final, teremos um happy hour. E no próximo dia, até aproveitar aqui, já pedir pontualidade para os nossos participantes. Vai ser um dia muito intenso. Então, a gente vai começar às 8 horas da manhã, o credenciamento, para quem não fez no primeiro dia. E às 8h30, palestra com o professor Marins, também outra pessoa já conhecida nacionalmente, que vai tratar de aspectos organizacionais, como se portar para você conseguir obter sucesso no seu empreendimento. Então, é de extrema importância. Seguido do ex-ministro da agricultura, doutor Roberto Rodrigues, que hoje, na verdade, é quase um ícone aí do cooperativismo, da agronegócio. Então, é um cara que sabe tudo, tem muita vivência e vai abrir nossa mente aí a palestra mais aguardada, na verdade. São um time de peso, né? Para fazer essa palestra. Certinho. Célio, e fala para nós, então, qual o público-alvo desse evento? O público-alvo é empresários e atuantes no agronegócio. Porque são palestras que vêm voltadas para esse público. Então, queremos que essas palestras tragam uma repercussão, boas informações, porque hoje o mercado econômico em si e produtivo, nós estamos precisando de mais informações. Então, esse é o objetivo. Com certeza. Danilo, fala para nós também, qual a perspectiva do evento? Olha, o principal perspectiva é todo mundo ser bem recebido, bem confortável. Estamos fazendo um esforço enorme aí com nossos parceiros e que todo mundo tenha informação importante, adequada, que possa utilizar da melhor forma possível para gerir o seu negócio, né? Fazer bons negócios com as informações obtidas no nosso evento. Célio, deixa para nós, então, para quem... Célio, deixa para o pessoal que está nos assistindo, então, o convite e também fale para nós o local do evento e como se inscrever, por favor. Ok. Como se inscrever? Qualquer uma das nossas agências, Cicóbera Cop, e também através dos nossos parceiros que estão nos ajudando a organizar o evento. Que eu, aqui em Monte Carmelo, são várias empresas, eu vou citar, Cochupé, Agrocafé, Campo Verde, Suprema, Fucamp, a Copercito também. Então, sim, são vários parceiros que têm a realização do evento. A questão do local é no Salão Pelicano, na Avenida Dona Clara, e, igual o Danilo já disse, a gente pretende fazer com que, assim, tudo aconteça dentro do horário já programado, previsto, se a gente pede realmente para ninguém, assim, tentar não atrasar para que tudo aconteça conforme está planejado, porque os palestrantes, eles têm horário muito definido, são muito corridos, e os horários deles são extremamente corridos. Então, deixo o convite aqui para os cooperados, nós, atuantes no agronegócio, empresários, com os quais a gente já convidou a maioria, e a gente tenta esquecer o mínimo possível. E acontece nos dias 29 e 30 de agosto, né? 29 e 30, próximo. Dia 29, são as duas primeiras palestras, que é do presidente do Bancobe e do Miguel, Miguel Daúde. E no segundo dia, que é o professor Marins, pela manhã, e, encerramento, na sequência, o doutor Roberto Rodrigues. Certinho. Célio, Danilo, muito obrigada, viu? E bom evento para vocês. Agradecemos aí, mais uma vez, o apoio, a parceria aqui da equipe da TV Nova, que está sempre caminhando conosco em todos os nossos eventos, e esperamos estar junto aí, dia 29 e 30, para nos ajudarmos a conduzir bem esse evento, porque Monte Carmelo merece.